E aí 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 Vai lá vai Gabriel Vai buscar o seu leite E aí Ele Já está cansando É Infinha Olha Olha Ele parou de correr, né? É bom, vai dormir É dormir gostoso, Beto E você gostou de vir pra Down to Neve? Gostei, adorei, adorei Linda ela, né? Ih, tô doido pra ver Agora essa é a segunda série Amiguinhas Jabitches Cadê o Tigletos? O Tigletos tá vindo de lá O Tigletos tá vindo de lá Cap? Você vai ver como vai uma bíblia Tchau, tchau. Tchau. Tchau.